Sou o João Vique, trolando a toa, tenho 24 anos, sou meio campista do Primavera. Reginaldo, meu nome é Reginaldo Manuel da Silva Junior, sou zagueiro aqui do Primavera, tenho 31 anos. Muito legal, né? Se o ano passado teve toda essa polêmica, é muito bom a gente saber sobre o assunto, saber procurar pessoas que defendem a gente, então ficou muito importante pra gente. É muito importante, né? Cada vez mais nós recebemos as informações pra ficarmos cada vez mais precavidos com os últimos acontecimentos que tá acontecendo muito aí no esporte em relação a apostas, né? Então acho que é muito gratificante nós, como os atletas, ter a ciência do que está acontecendo, quando as coisas acontecerem, daquilo que nós precisamos tomar como medida, e da importância que é, né? Porque as consequências elas são muito grandes e rígidas, né? Pode até acabar com a nossa carreira, então quanto mais nós tivermos ciência disso, melhor pra nós. Abraço, sindicato aí, valeu pela moral, tamo junto. Abraço aí pro sindicato aí.